Relativamente ao tema do diploma que o Partido Comunista Português trouxe a esta Assembleia, permitam-me fazer algumas considerações. O nosso partido, o Partido Social Democrata, eletivo 2019-2020, o Governo Regional implementou uma medida pioneira no ensino, que foi, como todos sabem, a introdução dos tablets e dos manuados escolares no quinto ano. Esta medida foi efetivamente pioneira e ainda não há estudos para analisá-la, porque, como sou neste ano, será necessário tempo para avaliar se terá e que terá os efeitos que se pretende. Começou este ano e, no próximo ano, todos os alunos que irão frequentar também o quinto ano vão ter acesso a estes recursos, de forma que, no final da legislatura do quinto ano no ano, todos os alunos da região autónoma da Madeira, do ensino público, tenham tablets e manuais digitais atribuídos gratuitamente. Com esta medida, podemos referir aqui vários ganhos efetivos, senhores deputados. A poupança efetiva das famílias, que aqui já se falou, a poupança em papel, contribuindo também para a redução da pegada ecológica, as mochilas mais leves, que foi uma promessa e uma intenção de alguns partidos e que esta medida vai resolver, e, não menos importante, a preparação destes alunos para a nova geração digital. Com esta medida, o Governo Regional assumiu a gratuidade por via do digital como uma aposta para esta legislatura. O mundo está a mudar, é verdade, a uma velocidade colossal, está mais complexa e exigente. E este Governo tem feito um esforço para aproximar a escola desta nova realidade, apostando nas novas tecnologias. Julgamos que esta aposta no digital é uma aposta acertada, desejada pelos alunos e pelos encarregados de educação, que mais não querem do que o melhor para os seus filhos. Permitam apontar, além desta medida, outros mecanismos que também estão disponibilizados pelo Governo e que também estão disponibilizados aqui por algumas câmaras, e já fui aqui referido por alguns deputados, como, por exemplo, dois terços dos alunos estão realmente cobertos pelos apoios da ação social escolar. E por aqui, por esta via, têm direito aos manuais escolares. Alguma das autarquias utilizam o chamado Fundo Social Municipal para colmatar algumas necessidades, é verdade. Existem também bancos de trocas nas escolas, papelarias de segunda mão, que são dois bons exemplos de redução do desperdício e reutilização de manuais escolares. E aqui quando se fala que no continente os manuais são atribuídos gratuitamente, também são reutilizados, não são atribuídos sempre novos. E há esses problemas que o Sr. Deputado referia há bocadinho de manuais escritos e em más condições. Que fique claro que na região de Autónoma da Madeira todos os alunos que não têm capacidade para adquirir os seus manuais não são prejudicados por isso, porque têm direito aos manuais gratuitamente. E por fim, quero reforçar a ideia de que o Governo está a caminhar para a gratuitidade dos manuais escolares. É um trabalho que está a ser feito progressivamente e de uma forma sustentável. Muito obrigada.